De primeira soltou, do outro lado o Kano, ele bateu pro gol com desvio! Kano, gol! É do Fluminense! Rádio Crack Neto! Ger-Bracano! Aos nove minutos do segundo tempo, tem placar aberto no Maracanã! Ele tentou de longa distância, saiu da referência, dizem que ele é o atacante de um toque só! Dessa vez, dominou, já ajeitando, bateu bonito contando com desvio no meio do caminho, a bola morreu no fundo do gol sem chances pro Rafael! Bate nas costas do Rafinha, tira do Diego Costa, passa pelo Rafael, morre no fundo do gol! Tá cara aberto no Maracanã, um para o Fluminense, Gero Marcano, o artilheiro foi pra rede! Zero pro São Paulo, foge ali! Jogada pela direita com ele, Lele, que está há pouco na partida, entrou muito atento, o camisa 18 do Fluminense, que faz uma bela virada de jogo da direita pra esquerda, Ione Gonzalez, corta a luz, maravilhoso, e a bola cai no pé dele do artilheiro, Germancano, que ajeitou como veio no peito e bateu de prima com a perna direita, um chutaço que desvia no zagueiro Diego Costa e morre no canto esquerdo do goleiro Rafael! É o trigésimo oitavo gol, isso mesmo, 38 gols pro artilheiro do Brasil nesta temporada! Germancano que agora vai tomar água e bota o sorriso no rosto da galera, Fluminense 1! São Paulo nada, 10 minutos da segunda etapa, Vitor! O que houve de diferente aí no segundo tempo, 10 e 52 agora, o Ganso chutou de fora da área, o Marcelo chutou de fora da área, o Martinelli chutou de fora da área e agora o Cano chutou de fora da área, acho que o Fernando Diniz pediu esse chute, né, porque, de fora da área, porque pra você carregar até a marca de pênalti, às vezes você perde a bola no meio do caminho, e tá dando certo, né, porque 1, 2, 3, no quarto fez com o desvio do Rafinha, mas pode ver, o Fluminense passou a chutar muito mais de fora da área, talvez tenha sido um pedido do seu treinador.